Música Oi! Música Tudo bem? Eu sou a Plinyin e eu vim aqui com um super desafio Música Um desafio muito difícil Eu duvido essa galera ir conseguir Eu pensei em algumas palavras E eu quero que eles soledem Mas eu duvido que eles consigam Vamos ver? E vamos de soletrando Manda bala, Emily, Emily Música Ah, adorei Tudo a ver comigo? Brincar B-R-I-N-C-A-R Brincar Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Timão e também fui desafiado, hein? Agora deixa eu só conferir qual foi a minha palavrinha Peraí, deixa eu conferir Sem topéia, vamos lá C-E-N-T-O-P-E-A Sem topéia Acho que eu acertei Acertei Ou errei? Errou! 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 Fica atencionando Oi gente, eu sou a Blin Cira Estou aqui participando de um desafio Que a Blin Emily vai me passar Qual será a palavra? Hum Hum? Uhum A palavra é Imbigo Vamos lá I M B I G O Imbigo Será que eu acertei? Ele foi pra fora! Ele foi pra fora! Fica atencionando Oi gente, eu sou a Blin Mari E hoje eu vim resolver um super desafio de sua letrana da Blin Emily Qual será a palavra? Peraí que eu vou ver Hum Tá bom Ela diz Pipoca Pipoca? Ai, eu amo pipoca Vai P I P P 1 C A Pipoca Certa resposta U P U U Nossa, vocês viram? Meu Deus Eu não achava que eles conseguiam Mas eles conseguiram Vocês viram como eles se soletaram? E como a galera achou Nossa, foi muito impressionante Eu queria ler, mas eu não E como a galera achou